Oi, meu nome é Ana e hoje eu vou mostrar minha volta às aulas pra vocês. Oi, gente! Tô aqui na Valari. Já trouxe minha mudança, né? Óbvio. Meu armário é esse aqui, ó. Eu coloquei umas apostilas que eu vou doar pra umas amigas, aí eu já deixei aqui. Todo mundo vir aqui pegar. Mas então, sumi. Por quê? Almocei. Na verdade, fui preparar uns vídeos de audição, fazer o upload no YouTube, arrumar os links, os currículos e tal. Almocei e aí tô aqui na Valari já, trocada linda. Tô com colete da Unesp, da Atlética da Unesp, mas tô de colã, meia calça, tudo. E agora eu vou organizar um pouco a minha bolsa, que tá uma zona, ver o que eu vou deixar aqui no armário, o que eu não vou. E é isso. Tô com as coisas arrumadas por aqui. Bom, no ano passado, eu tinha um treino que eu sempre fazia antes da aula. Sempre não, mas fazia antes da aula. E esse ano eu ainda não tô com o meu treino atualizado, bom. Então eu vou só fazer umas abdominais, umas pranchas, umas coisas assim. E já, já. Porque agora ainda tá cedo pra começar a se aquecer. Porque uns 10 minutos eu faço. Então, por enquanto, eu vou só fazer nada. Mexer no Instagram. Gente, uma coisa que eu gosto de fazer na minha bolsa é deixar separado por bolsinhas de necessaire. Tipo, por exemplo, todas as minhas coisas de balé ficam na bolsa da Gaynor. E aí é muito mais fácil de eu pegar. Se eu precisar, eu só preciso, tipo, puxar e já foi. Essa sacola, normalmente, ela nunca fica aqui. Mas ela tá cheia de cabo, do computador e tal. Normalmente, isso fica numa necessaire, mas eu esqueci de trazer ela. Aí eu pus nessa sacola. E ali tem outras necessaires de outras coisas. Que é de ponta, de cuidado e de medicamento e socorro. Meu notebook, um caderno. E é isso que tem na minha bolsa por enquanto. Parece que tem muita coisa, mas na verdade nem tem tanto. Aqui eu tenho minha sapatilha de ponta, ponteira, terabandi e várias outras coisas assim. Aí de lanchinho hoje eu trouxe uma ameixa, uma barrinha de cereal. Essa aqui é muito gostosa. Uma pit stop só pra emergência. E é isso. Minha máscara é bege. Eu vou usar máscara, tá? E hoje eu tô descolando a sua dança. Muito bonito, é uma escolã. E pra andar aqui na escola, como a gente não pode entrar de chinelo, eu trouxe a minha botinha. Então eu tô de botinha. Num calor desse, sim. Mas é melhor do que trazer coronavírus pra dentro da escola. Meu armário. Eu deixei, como eu disse, as apostilas pras minhas amigas. Uma meia ponta reserva. O saquinho da botinha. E uma de professor. Que eu vou deixar aqui sempre. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô em casa, finalmente. Tô tirando a maquiagem que sobrou aqui. Tô exausta. Tchau, tchau. A gente teve aula e a gente... Aprendeu a variação de fadas sucaradas. Oi, tudo bem? Então... E aí, depois eu dei aula e foi tudo bem. E agora eu tô em casa, depois de jantar. Vou jogar descimos. E aí, depois eu 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 vou jogar descimos. Mas aí, eu decidi transformar num vlog de semana. Então, eu vou gravar a semana inteira de volta às aulas pra vocês verem e me acompanharem. Agora, eu estou voltando pra casa andando, porque hoje eu não dou aula, hoje é terça-feira. E é isso. Hoje a nossa aula foi de jazz lírico. Vocês vão ver os pedacinhos aí. E eu gostei muito, foi muito divertido. Tô cansada. Mas não tão cansada. Eu fui bem mais cedo pro balé, porque eu ia ajudar minha amiga a tirar umas fotos. Então, ajudei ela a tirar umas fotos. Tirei umas fotos bonitas também, porque eu não sou de ferro. E é isso. E aí, depois eu vou jogar descimos. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu filmei todas as aulas, mas não filmei tudo o que aconteceu na minha semana, porque praticamente impossível, né? Meu celular tava muito cheio de memória, então eu tentei deixar pra filmar mais as aulas e menos o meu dia-a-dia normal. Porque o meu dia-a-dia é um dia-a-dia comum de qualquer pessoa. De manhã, normalmente, eu faço algumas coisas da faculdade, ou edito vídeo, ou faço programa post, e de tarde eu faço aula. E aí, de noite eu dou aula, de segunda e quarta agora, e os outros dias eu não tô dando mais aula. Eu substituí algumas aulas, uma aula, essa semana, mas eu não tô mais dando tanta aula, porque talvez esse ano eu vá pra outro lugar. Estou prestando várias audições, isso aqui é meu joelho, gente. Estou prestando várias audições pra ver se eu passo em algum lugar. Já passei pro Canadá, mas não é uma companhia que você recebe, a gente tem que pagar uma taxinha. E, por enquanto, estou prestando outras pra ver pra onde vou, se vou pra esse Canadá ou se vou pra outros lugares. Inclusive, o Harlan, estou tentando, não estou tentando ainda, né? Vou tentar. Mas é isso, enfim. Vou fazer mais conteúdos pro canal, minha câmera tá chegando, e com ela vai ver um monte de conteúdo que eu sempre quis gravar, mas é muito complicado gravar pelo celular. Vocês entendem, né? O celular de vocês também deve ficar cheio, o meu fica. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa semana, que foi bem louca e bem diferente do que é uma semana normal. Normalmente a gente tem aulas, as mesmas aulas, e não aula de paddê, aula de balanchinha e essas coisas. E é isso. Beijinhos de luz! PS. Eu recortei e colei na minha agenda. I wanna give it to you, boy But there's a voice in my head That keeps telling me not to let you see Secrets hidden inside me I wanna say it